Casa cheia no Parque do Mandanelho, com mais de 8 mil pessoas a assistirem às marchas populares. A organização, a cargo do município de Oliveira do Hospital, diz que esta foi a maior edição de sempre do evento. As maiores marchas de sempre em Oliveira do Hospital, há aqui uma grande melhoria a alguns níveis e também as próprias marchas têm acompanhado, a sua organização tem acompanhado este crescimento conjunto do esforço que nós temos feito para que fosse um grande acontecimento e hoje é uma grande noite em Oliveira do Hospital com milhares de pessoas, mas também com quase mais de mil figurantes, um grande trabalho do Conselho para o Conselho de uma marcha especial convidada, que é a marcha de Alfema, como percebe, e que ganham as marchas de Lisboa. Por isso eu acho que é uma grande noite para a cidade de Oliveira do Hospital, mas sobretudo uma grande noite para agentes do Conselho de Oliveira do Hospital. As entidades têm vindo a participar, têm realmente primado para que possam estar aqui e mostrar e acho que este público é que faz com que também as pessoas que vêm aqui ao recinto gostem de brilhar. Não há prémios, como toda a gente sabe, o melhor prémio é esta multidão que nós temos aqui no Parque do Mandanelho e é isso que talvez faça também com que as pessoas que vêm aqui aderem a esta iniciativa e que colaboram com a Câmara Municipal, é certamente esse o fator de, digamos assim, que impulsiona e que motiva a que todas estas entidades investam mais e se preocupem em se organizar melhor e venham com cada vez mais beleza e mais alegria a participar nestas marchas populares. O Vice-Presidente da Câmara Oliveirense participou pela primeira vez como padrinho da marcha do seu bairro em Legares da Beira. Eu já marchei muitas vezes, agora numa marcha é a primeira. Estou a participar na grande festa popular da Oliveira do Hospital, que são as marchas populares pelo meu bairro. Este é o rancho do meu bairro e estou a participar com gosto, a recriar uma tradição popular. E deram muitos treinos? Ah. E deram muitos treinos? Sim, ontem saímos daqui a uma da manhã para acertar os passos e o pôr o laço dá um... É uma alegria a participar, é uma grande festa, é uma grande festa. Isto mobiliza centenas de pessoas, acho que é um orgulho para a Oliveira do Hospital. Dez marchas, três marchas infantis, sete marchas sénior, mais a marcha de Alfama. É um grande orgulho, é uma grande festa para a Oliveira do Hospital. Na edição deste ano participaram dez marchas, mais a marcha convidada de Alfama, que este ano voltou a vencer o concurso em Lisboa. Hoje eu amo, que eu venho a estudar, fez-me vir ao coração. E estou linda, mas o coração, hoje o sol foi o mais bonito, vou lutar no barco rico. E estou linda, e a subir não temos como desistir, e todo o mar aqui, e estou linda, e estou linda. E estou linda, 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 e estou linda. Tchau.